Olá, todo mundo! Muito boa tarde, pra hoje boa tarde, boa noite, pra hoje boa noite e bom dia, pra hoje bom dia. Então, aqui é uma atividade que nós vamos corrigir, né? E durante a semana eu vou encaminhar outros vídeos pra vocês, tanto de correção de atividade pra segunda etapa, quanto o assunto novo destacado essa semana. Nossa atividade de hoje é a atividade Means of Transport, é uma atividade que vai falar sobre meios de transporte, porque a temática que nós estamos considerando hoje é a temática cidades, né? Continuamos a falar sobre isso. Quero lembrar pra vocês uma coisa importante, uma aluna me contatou dizendo que tá sentindo dificuldade em responder a atividade pelo aplicativo do formulário do Google. Pronto, porque fica difícil pra correção depois, aí vou dar uma sugestão. As que querem fazer com mais paciência primeiro, pra depois responder no próprio aplicativo, pegue a matéria de vocês no caderno, responda no caderno, e depois você abre o aplicativo e só faz copiar as respostas, tá? Isso vai facilitar pra você, e num momento como esse de correção, vocês vão poder responder e acompanhar, entender aonde você errou e por que você errou. Essa é uma das dicas, mas o importante mesmo é que vocês assistam todos os vídeos, que vocês acompanhem as aulas, pra que vocês possam crescer e compreender aquilo que se espera nessa unidade, tá? A atividade, ela é bem simples, é que o que eu gosto de quando mando atividades assim, porque eu sei que vocês não têm total suporte meu, vocês estão trilhando sozinhos em casa, embora o livro seja didático, mas exige de vocês também um conhecimento maior da língua, pelos enunciados serem escritos todos em inglês. Então, eu faço muita questão de pelo menos o enunciado, obviamente, apenas o enunciado, essa partezinha aqui que explica o que se pede, seja em português, tá? Algumas vezes eu voltei, vou prestar mais atenção, porque eu tava dando uma olhadinha, que eu repeti palavras, incumbi outras, eu peço desculpa já de antemão pra vocês, tá? Vou prestar mais atenção na hora do que eu digitar aqui, que eu sou uma péssima digitadora, tá? Então, a primeira atividade fala, leia os trechos abaixo, porque é isso que eu tava dizendo aqui, no texto 1, e preste atenção nas palavras em negrito, então, combine-as com as definições corretas. O que vocês tinham que fazer? Dizer dessas palavras e dizer qual é o significado dela. Vou ser bem prático, não vou demorar muito, eu já vou no direto a resposta, tá? Primeira, a primeira definição é store, the sales bread and cake. Store, em inglês, é a mesma, quer dizer, loja. É por isso que a gente chama de play store, tá? Lá no celularzinho, não tem o play store, onde a gente compra os aplicativos? Exatamente, então, um store. Mas que store é esse? Que vende, sales, vender bread and cakes, pão e bolos. O que é que faz isso? É a letra C, a bakery, tá? Segundo, a informal eating establishment. Establishment é um estabelecimento. A palavra eating quer dizer de comer, eating, comida, tá? De comer. Então, é um estabelecimento em que as pessoas comem, mas aí fala que é um estabelecimento informal. É como se fosse uma anxonete que você tem acesso a algumas coisas ligadas à área da informática, como computador. Você vai lá, você imprime alguma coisa, tira xéretos de alguma coisa, você come o lanche enquanto você estuda. Então, é um espaço bem versátil. Terceiro, device. Já diz logo, a palavra device significa aparelho, que é a mesma coisa de appliance. Time of appliance. 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 Perdão, appliance. Então, device é for a particular function. Então, com uma função particular. Então, lojas, né? Pra isso. Então, eletrônicos. Geralmente, um appliance é um celular, sabe? Qualquer aparelhinho que você utiliza pra comunicação, um controle, alguma coisa desse gênero. Então, a resposta ficaria A, eu clicaria no C, o B, eu clicaria no segundo, e a letra C, eu clicaria no primeiro. Segundo, pede pra gente ver um textinho do texto, prestar atenção no significado da palavra consul e da palavra mayor, e aí a gente responder segundo as definições. A gente colocar nesses quadrinhos, ou essa palavra, ou essa palavra. Na primeira fala sobre consul, consul é conselho, ele fala sobre um grupo eleito ou apontado como advisory, ou legislative body, é um corpo legislativo. Isso ele é um consul. E, geralmente, nós temos isso na nossa cidade, que é a Câmara dos Vereadores, os vereadores são eleitos, e eles fazem parte desse contexto de colaboração, um aconselhamento, também serve pra isso, tá? E pra legislação também. A mayor is an official elected or appointed to act as a chief executive. Então, ele é um oficial eleito e apontado para atuar como chefe executivo. Quem que faz isso? O prefeito. Como ele fala aqui, a nominal head of a city, ele é o cabeça nomeado de uma cidade, tá? Então, é o prefeito. Quando eu começo com o meu texto, aqui diz assim, a, que quer dizer uma ou uma, né? Um, a someone. Se eu estou falando de someone, eu estou apontando para alguém. Então, não vai ser um grupo de pessoas e sim uma pessoa específica. Isso já me dá o pulo do gato, e eu já sei que a primeira resposta aqui vai ser a palavra mayor. Vou clicar aqui, acrescentar a palavra, seria a palavra mayor. Essa primeira aqui. Já no segundo, presta bem atenção aqui, ó. In some countries, em alguns países, de... Nós estamos falando de quem? Não é do mayor? Então, voltamos a falar mayor aqui de novo. Tá? Deixa eu dar um jeitinho aqui pra suspender ele. Novamente aqui pro trechinho, vai ser mayor de novo. Mayor. Gente, todos os dois são em letra minúscula, tá? Perdão aí botar o primeiro em letra maiúscula. Vamos lá. Próximo. Próximo. Aí, na hora de tomar decisões. In these areas, decisions are subject to approval. E nessas áreas, decisões são um assunto, subject, quer dizer, assunto, para aprovar by to local. Para ser aprovado por um local, local que... Local aí é um adjetivo, gente. Não é local de lugar, não, tá? É a consul, local. Um conselho local ou a câmara de vereadores. Então, a última palavra vai ser consul. Local, consul vai ser um conselho local. Belezinha? Então, a resposta... Primeiro, losanglo é mayor. Segundo, losanglo é mayor. E terceiro, losanglo é consul. Quando estiver corrigindo as suas atividades, Dá uma pausa no vídeo e aí você continua. Vamos para a próxima parte? Então, voltando na questão, seria o certo... Primeiro, losanglo, eu clico no mayor. Segundo, losanglo, eu clico no mayor de novo. E terceiro, losanglo, eu vou clicar em consel. Tá? Então, vamos para a terceira questão. Vou subir um pouquinho aqui. Leia os trechos abaixo da seção Language in Context. E escolha qual das imagens representa a palavra texting. A palavra texting, gente, vem da palavra texto. Então, leia os trechos abaixo. Então, vamos ler o trecho? Ele fala que a estatística mostrou que conversas no telefone, tá? Faz 69% dos acidentes, tá? Enquanto mensagens de texto, né? Mensagens de texto somente conta em torno de 9%. Obviamente, gente, porque quando a gente está digitando, geralmente a gente costuma parar. A gente não costuma andar e digitar ao mesmo tempo. Já quando a gente está conversando, a gente se distrai na conversa e parece que as coisas ao nosso redor, ela fica longe, tá? Então, em que imagem a gente consegue ver a palavra texting acontecendo? A gente vê na B. Então, na B a gente marca aqui a resposta correta. Ele pede para a gente olhar para a imagem abaixo, então combinar as frases com as palavras do quadro. Nós temos três palavras. A palavra cities, que é cidades. A palavra means of transport, que é meios de transporte. E a palavra public, que quer dizer público. O que nós vamos fazer é apenas combinar a primeira, a segunda e a terceira palavra com a letra A, letra B ou letra C. Tudo muito simples, porque eu coloquei aqui só para vocês clicarem. Letra A. They are all. Qual seria a palavra mais lógica? They are all, quer dizer, eles todos são. E aí nós temos means of transporte. Quer dizer, meio de transporte. A imagem mostra exatamente isso, né? Taxi, bus, airplane, motorcycle, truck e assim por diante, tá? Eu mandei para vocês um vídeo bem simples, mostrando o nome, para vocês treinarem. Eu espero que vocês tenham treinado esses nomes dos meios de transporte. É assim que a gente amplia o nosso vocabulário. Letra B. We can find most of them in a big or small. Nós encontramos a maioria deles em uma cidade grande ou pequena. Já fala até o nome, né? Cidades. Então, olha aqui, cidades é a palavra que mais combina com a letra B. Letra C, restando assim apenas a palavra public. Então, alguns dos transportes são transportes públicos, mas outros são privados. Então, a letra A, eu vou marcar meios de transporte. A letra B, cidades. E a letra C, palavra public. A quinta e última questão. Qual é o nome dos meios de transporte da atividade 4? Vamos lá, então, para essas palavras. Voltando para a imagem aqui, para facilitar para vocês. A primeira imagem, eu vou usar a canetinha para escrever para vocês todas as palavras que nós temos aqui. A primeira imagem aqui, nós temos a palavra bus, que quer dizer ônibus. A segunda é a palavra train, trem. A terceira é a palavra taxi, a terceira é a palavra, a quarta é a palavra motocycle, tá? A quinta, no caso, airplane, palavra airplane. Aqui nós temos o quê? Bike, palavra bike. Aqui nós temos a palavra helicopter, 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 tá? Lembrando que a letra H tem o som de R. Aqui nós temos um, ai meu, um subway. Subway é aquele meio de transporte que é debaixo da terra. Aqui eu esqueci o nome agora, deixa eu ver se vem na minha cabeça. Lembrei, metro, tá? A metrô. O próximo, a palavra é a palavra truck. Truck quer dizer caminhão. Aí vem a palavra mais conhecida de vocês, que é car. E por último, nós temos o ferry boat, que é geralmente um barco, um navio, que tem capacidade de transportar também carros, ônibus. Mas podemos também chamar de ship, que é o próprio navio mesmo que transporta pela costa, né? Ou pelo oceano, tá certo? Então, nós ficamos aqui com nossa atividade, querendo escrever, dá uma pausada pra escrever o nome de todos, tá? E até a próxima. Fiquem atentos, gente, porque nós vamos ter mais assuntos durante a semana. Um forte abraço e até a próxima.